Primeira amostra de orquídeas de Piracanjuba, a capital das orquídeas, dias 24, 25 e 26 de novembro, das 9 às 21 horas, no centro de convenções Palácio das Orquídeas, Avenida Doutora Min José, da Air. Vendas de orquídeas direto do produtor, a preços incríveis, vendas de adubos e substratos para orquídeas. Você não pode perder esse verdadeiro show de beleza, entrada franca, pela orquídea, a mais perfeita flor.